Cuidar de um pet com uma dificuldade de locomoção envolve muito amor. E para mantê-lo ativo, do jeitinho que ele sempre quis, uma alternativa pode ser a cadeirinha de rodas. Branco é assim, digamos, ligado no 220. E motorizado agora, haja energia. Nem de longe lembra o pet que esperou tanto por um lar. Então, em 2015, nós adotamos ele de uma ONG. Ele já chegou com a deficiência, ele já estava na ONG há dois anos lá. E por conta da deficiência, ninguém queria adotar um cachorro. Ele foi atropelado. Foi atropelado e demorou para ser resgatado, para ser socorrido. Por isso que ele não conseguiu se recuperar. Foi até feito procedimento, foi feita fisioterapia, outras coisas. Mas por conta de ter demorado esse socorro, ele já não conseguiu mais. Então, ele tem algum movimentozinho, mas é pouco. Bárbara conta que a reabilitação não foi rápida. A família tentou de tudo. Antes, ele era só se arrastando. Só com as duas da frente que ele andava, né? As de trás era sempre arrastando. E ele estava bem mais fraco também. Aí, depois que a gente foi pegando a cadeirinha, e também a gente, no início, fazia muito exercício com ele. Às vezes, com uma tira, segurava. Então, ele foi fortalecendo aos poucos. E a cadeirinha também ajudou muito. Porque ela permite que ele bote as patinhas, já que ele ainda tem algum movimento. Mas que não caia, né? Então, ele cai e levanta um pouquinho. E assim, ele foi fortalecendo. Ele já está bem melhor. Porque são quatro anos que ele está aqui em casa. Tem uma evoluçãozinha aí. Até que a independência de branco chegou com a cadeira de rodas. No início, o que foi que eu tentei fazer? Botar uma coleira na parte de cima e uma outra coleira que eu conseguisse encaixar na parte de baixo, né? No quadril. Para segurar as duas, para quando ele tentasse cair, eu segurasse. Mas isso existia muito esforço. E nem sempre minha mãe, também minha mãe tem muito problema de saúde. Então, ela não conseguia fazer isso. Era sempre mais eu ou minha irmã. Então, aí a gente falou, não, não dá. E também, quando a gente queria ir no parque, queria ir numa praia com ele, alguma coisa, também não dava. Porque ele não podia ficar solto, ele sozinho, né? E assim, não, ele tem total independência. Ele vai e volta a hora que ele quer. Ele fica bem mais livre, né? Independente mesmo. Uma vida nova. Um amor acima de qualquer limite. O carinho é o mesmo. Tem uma pequena diferença no cuidado? Tem, né? Não dá para dizer que não tem. Mas são coisas que você se habitua, que logo você começa a nem sentir mais. São pequenas mudanças, como se fosse também alguma outra coisa que pudesse acontecer na nossa vida, na vida de um irmão. Que às vezes você vai se ajustar, mas depois de um tempo você faz aquilo que nem percebe, né? Tipo, botar cadeirinha para passear. Mesmo que eu boto a coleira. Vai ter que botar coleira nenhum, vai botar cadeirinha no outro. Então, não é algo que vai dizer, poxa, é um maior sacrifício, é uma coisa muito difícil. No início é um pouquinho trabalhoso, né? Até você se ajustar, mas depois fica mais fácil, assim, fica mais suave, né? A prática torna, claro, a rotina bem mais fácil. E rápido é ele, com ou sem cadeirinha. Aos poucos, Branco vai respondendo a tanta dedicação, ficando até de quatro patas sozinho. Eu acho que ele é mais feliz do que muitos cachorros, que às vezes não tem deficiência nenhuma. Isso eu não tenho dúvida. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti